Sabe rapaziada, hoje eu vou explicar sobre o Belo, que é praticamente um homem bomba As duas habilidades dele é bomba, e eu vou mostrar a primeira pra vocês verem aí como é que funciona A primeira habilidade dele, ele tá com uma bomba só Após ele pegar o nível 5, essa bomba, que é uma só, acaba virando 3 Vou deixar um pedacinho aí pra vocês verem como que funciona Rapaziada, como vocês podem ver, essa é a primeira habilidade dele, que após o nível 5, se joga 3 bombas E aqui rapaziada, é uma bomba só, quando ele tá entre o level 1 e 4 Agora sobre a ultimate do Belo, é uma granada só Quando ela explode, ela vira vários fragmentos, tá ligado? E dá muito dano Aí nessa play eu joguei a ult nele, não precisava nem ter jogado outra habilidade Ele morreu só com a ult do Belo E sobre a passiva do Belo, todo fuzil de assalto que você pegar, ele vai ter munição extra no carregador Agora eu vou deixar uma gameplay pra vocês assistirem, valeu rapaziada, tamo junto, é nóis É aquela fantasma com um braço Vou cair no prédio que a gente caiu, porque ela tem um ping Pode vir, já matei os dois Tá vindo, vou deixar em mim Os dois tão vindo em mim Eu tô aqui com um Tem um cara no meu prédio, eu já vou avisando É um braço, só pra você ficar ligado aí, senão Quem me viu, eu saio correndo Tô com uma arma boa não pra trocar Tem uma ouriça aí E uma up aqui Foi por cima Tomou 18, tá de verde, tá verde Tem gente no teto Calma aí Reloadando, vou voltar em força Vou atacar a granada só pra... É, ele saiu daí Tem gente lá da janela, ó Tem gente daqui, ó Tá aqui comigo Derrubei Tem gente lá do outro lado, atirando aqui Aí em cima tem uma Júpiter É Eu vou pegar quando meu jetpack carregar só Deixa eu pegar esse Um novo Reaper já chegou Dê-me uma arma Nossa, a fantasma ficou na vida ali Vamos pra amarelo Vamos pra amarelo Vamos, a fantasma passou aqui pelas costas Tem gente aqui no meio Tem gente aqui, esse tipo É, neve o que é que eu te posso fazer Tem gente aqui no meio Tem gente aqui no meio Tem gente aqui no meio E eu vou pegar Tem gente aqui no meio Tem gente aqui no meio Eu amo essa sensação. A gente tem o meu tiro de bar, não sei da onde. É aquela fantasma com um braço. Eu amo essa sensação. Eu vou cair no prédio que a gente caiu. Porque lá tem um ping. Pode vir, já matei os dois. Oxi. Reloadando. Eu vou tirar eles aparte. Abre o fogo. Eu amo essa sensação. Eu não entendi a brisa desse cara. Eu não entendi a brisa desse cara. Ele ficou olhando tipo pro céu assim. Onde está? Tem um cara ali, um sumiu. Sumiu aqui em cima. Tô aqui já. Tá aqui ainda? Tá aqui ainda? Tá aqui ainda? Tá. Matei. Tô aqui. Tô aqui. Eu vou voltar em força. Abre o fogo. Eu amo essa sensação. Você agora é o reaper. Unstoppable. Tá aqui em cima. Vai aqui. Você não vai desistir. Pronto. Zeca Urubu. Gente, é Leôncio e Zeca Urubu. Só faltou o pica-pau. Só faltou o pica-pau. Que falta que eu tô sentindo dos spots. Deve ter pra runar no pingue-rosa. Deve ter pra runar no pingue-rosa. Aí, tem. Tá aqui comigo. Desportou. Cair. Eu amo essa sensação. A amor não só explode uma vez. Tomei das fotos. Tomei das fotos. Da torre? Também não sei de onde que eu tomei, não. Não, tá aqui na minha frente. Subiu a torre. Não, ele errou a torre. Matei, 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 matei. Tem um cara lá em cima. Não, tem um cara lá em cima. Eu tomei dele, ó. Eu matei. Subiu a torre. Aqui, ó, fantasma. Agora eu sou a torre. Não, matei-o de lá de cima. De lá de baixo, sei lá, isso aí, ó. O Sunil... O Sunil não tava com a fantasma, mas eu tomei dele. É, mas eu atirei nele. Não foi nela, eu não atirei não. Alguém tá voltando. Alguém tá voltando. Tô voltando. Não. Tava estralando o pescoço. Eita, nois. Enemio hit, enemio hit. Reload. Reload. O Sunil vai voltar em força. Aaaaah. Deixa eu fazer aquilo. Existo. Ele tá na minha frente. Ah, ele tava na sua frente, né? Aham. Tava de 4x. Pra mim, ele tava do meu lado. Vamos comer eles. Ah, e atrás a ulti do Braza. Não, vou pegar o carro pra te amarrar. Eita, nois. Eita, nois. Tô mesmo. Sigando ele. Até esseoonveinho. Ela desm раск smeina. É pude entrar em força. Em vez mais. Éis. Sentido, atelo bem. Correção. plic invid fois. Açei. Deix sintonia. Ah, Denis você foi tentando afetar. Não sei da onde. Eu Τorenzi. Em vez mais. Tá instigDou-lo bem. Vou pegar por tanto. Quero gerirá certo. Em vez maisbtion. Meu carro engaçanhou ali, não consegui sair do lugar. Quase que eu pude arrastar aqui. O cara jogou um smoke aqui. Não usa a cara na smoke não. Tô sem visão deles. Não tô vendo. Eu só sei que ele tá lá em cima, naquela direção lá. Achei, achei, achei. É perigoso aqui. É perigoso. Eu amo essa coisa. Cuidado, cuidado. Você vai tomar a comba aí. Não fica no aberto, não. Olha onde eu tô. Não tô no aberto, não. Só que agora ele mudou de lugar. E agora eu te ouvi. Ele tá aqui, ó. Tá vindo o Shining. Abre o fogo. Eu amo essa coisa. Os dois tão vindo em mim. Eu tô aqui com um. Não morre aí, hein. Já morri. Tem dois aqui em mim, ué. Falei. Esqueceu do lance da mira. Três inimigos. Três inimigos. Tá bom. Tá bom. Ah! Tem hora sim, tem hora não. Você viu isso? Você derrubou o Brasa, mas tem outros dois ali. Não, outros dois já deve ter matado os caras. Eu sou dele. Ah, tinha o sou dela e o sou dele. Tem um Sunil que não pertence a esses caras, não. Lá no moto. Essa aí é a que tava com o Brasa, que já matou. Deitou. Tá. Não vai, não. Tá no posto. Tá. Aham. E o foda que tem outro. Ah, dá pra mim te salvar. Eu acho. É, visão eles não têm. Na esquerda aqui, onde eles estavam aí, ó. Você tá até nada bom. A não sei que eles sejam cachadinhos em algum lugar. Matei. Só tinha esse? Só. O outro tá solo. Achei. 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 Mas ele vai ter matado. Ei, tá. É, desceu. Tá. Passar um. E酸affa. Obrigado. Quer dizer... Tchau, tchau.